Você diz que a sua ideia galopa veloz Porque a força da grana virou seu cocel O seu estandarte é mais alto que o céu E a sua pistola só cospe sentença Por isso você pensa que é só você que pensa É você só que pensa, é você só que pensa, é você só que pensa Eu escarro na sua retórica Pois ela exala o odor do enxofre E a mim não engana, está muito evidente A sua patente é sabor de suspeita Você me acua, eu lhe mostro os dentes Eu lhe mostro os dentes Não me venha que o mundo é sinistro Eu já não trajo nada, você traja sinistro Se olhar é rubi, o meu é de lança Isso tudo é uma dança Se sonha que eu durmo, eu durmo acordado Você tá de pijama, eu te vejo fardado Eu te vejo fardado Eu te vejo fardado Se você pensa que eu sou maluco Você pensou certo Isso é um jogo aberto E eu não trago bandeira A parte que eu gosto Do abismo é a beira Não sou profeta Tampouco discípulo Vê se mata a charada Pois eu já te devoro Eu já te devoro Não se assuste Isso já passa Depois vem pior Já sofri feito jó E não estou mais disposto A ficar todo roxo De leva a porrada Ele grito no ouvido Não levo mais nada Se quiser deixa escrito Não sou Deus nem Diabo Nem um pé de Diabo Não sou Deus nem Diabo Nem um pé de Diabo Não sou Deus nem Diabo Nem um pé de Diabo Nem um pé de Diabo